10 e 11 dia 8 das 9 até 17 horas no Boca Maldita sétimo mutirão da saúde quem puder ir a uma hora meia hora, mostrar a cara é bom isto no dia 8 dia 10 dia 10 Glória! você é muito bem-vindo eu consegui um cafezinho eu tirei da máquina foi cortada ali e assim, achei chato cara